A inauguração da Central Hidrelétrica de Cazuza Ferreira em São Francisco de Paula na sexta-feira contou com a presença da Secretária de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, representando o Governador José Ivo Sartori. O empreendimento contribuirá para o desenvolvimento da região da Serra Gaúcha. Além de fornecer energia limpa para cerca de 30 mil pessoas, a Central Hidrelétrica irá gerar 80 empregos diretos, construída junto ao Rio Lagiado Grande e como as demais obras da Cooperativa Regional de Eletrificação, tem como meta a preservação do meio ambiente. Tem dois motivos para comemorar a energia que está sendo gerada, que vai ajudar cidades, que vai ajudar novas indústrias, mas também essa união das cooperativas que se juntaram para poder realizar essa grande obra e que é mais um exemplo que o cooperativismo realmente é um grande caminho para o desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto